E voltamos com mais aulas de Photoshop para o canal BackStudio. Estava afastado um tempinho e agora voltei para ensinar mais coisas legais a vocês. Estou utilizando a nova versão do Photoshop, a nova atualização, que é chamada de Photoshop 2014, que na verdade é a versão 17.2.1, como vocês podem ver aqui, Help About Photoshop. Te mostro aqui a versão 2014 Release. Essa versão teve algumas melhorias na performance. Na performance principalmente eu achei que melhorou muito, a velocidade do Photoshop está bem melhor. Velocidade de processamento, de aplicação de filtros, e transição de trabalho com grandes documentos. Também aplicados alguns novos recursos, como no menu de filtros, aqui tem agora os tipos de desfoque, foi aplicado um Blur Gallery aqui, que agora tem uma opção de você criar um caminho, um patch, para desfocar da forma que você quiser, na direção que você quiser, pode circular, enfim, tem uns efeitos legais que eu vou abordar na próxima aula, ou em futuras aulas. Tem também no comando File, esse novo comando aqui, Package, que é um grande benefício para quem trabalha com os Smart Objects. Que é a maneira profissional de trabalhar com documentos grandes, incorporando elementos dentro de, em Smart Objects, dentro de composições. Isso aí também falarei. Depois tem também, pelo menu Select, essa opção aqui, Focus Area. Eu achei interessante, mas a melhor melhoria mesmo, foi no esquema mesmo de performance do software, que melhorou bastante. Entre outras coisas aí, que foram acrescentadas, vou mostrar em futuras aulas. Bom, nesta aula, eu vou explicar um efeito de texto, né? Eu li os e-mails que estavam atrasados aí, devido a correria, que eu fiquei afastado um tempo. Pessoal pedindo, pessoal que faz trabalho com publicidade, quer fazer um esquema de trabalho, que simule, assim, tipo, pôster de filme, que tem aqueles efeitos futuristas, a fonte. Como fazer isso? Eu vou explicar aqui um exemplo de um efeito bem bonito, que eu publiquei na fanpage do Back Studio no Facebook, o pessoal gostou. E vou mostrar como é simples você fazer um efeito bonito e fácil aqui no Photoshop. Eu vou criar, então, um novo documento, File New. Vou criar aqui, colocar o nome de... Ai, nem sei o que é o nome. Deixar num tightlet mesmo. Deixar nem colocar nome aqui. Eu vou colocar um preset, eu vou colocar um preset Web. Aqui o Size, 1024x768. Aqui em Resolution, que é a resolução do documento. Eu vou colocar em 300. Modo RGB Color. E a cor aqui do meu background, você já pode clicar depois no Photoshop CC, né? Creative Cloud. Colocou a opção de você já escolher a cor desse documento, a cor do background, diretamente aqui. Então, vou dar um clique aqui, seleciono esse tom de vermelho. Aqui eu seleciono o slider aqui pra baixo, no vermelho. Ou aqui pra cima. Pode ser até aqui pra cima mesmo, é outro tomzinho, pode dar uma diferença boa. E clica em OK. Pode ser a cor que faça testes com outras cores também. Clicar em OK. Então, foi criado aqui o meu documento. Em 300... É... Eu até nem lembro se eu criei, coloquei 300. Coloquei na resolução de 300. Por quê? Eu criei em 300 pelo fato de usar... Degrade, né? Entre... Até essa transição. Entre as cores. E pra que fique mais suave, mais bonito. Não fique marcas, né? Da transição de uma cor pra outra. Eu aumentei a resolução pra ficar mais bonito e atrativo o trabalho. Bom... Uma coisa interessante aqui que eu achei nessa nova atualização do Photoshop. Que eu vou até mostrar só essa aqui nessa aula. Que é essa opção aqui, ó. Vai no menu View, Show, Smart Guides. Quem trabalha com o Illustrator já conhece isso faz tempo. Que é auxilia muito no alinhamento de objetos. Eu vou mostrar. Vou habilitar aqui. Vou mostrar como funciona. Primeiro eu vou criar o texto. Que já será usado nesta aula. Eu vou usar esta fonte Caviar Dreams Boat. Colocar o tamanho desta fonte em 48pt por enquanto. Depois eu aumente e diminui de acordo com a necessidade. Escolher o tipo aqui. Se ela vai ser mais nítida ou não. Colocar no modo Smooth, suave. Alinhamento não interessa. Neste caso, que será só um texto. Só uma palavra. Colocar a cor em branco. Clicar em OK. E vou dar um clique aqui. Escrever o texto. Vou escrever em letras maiúsculas. Nightmare. Pesadelo em inglês, né? Opa, até arrastei aqui para fora. Deixa eu voltar aqui meu. O painelzinho aqui que eu cliquei. Arrastei ele para fora sem querer. Beleza. Bom. Arrastar aqui o texto agora. Diminuir. Ctrl T. Redimensionar o tamanho aqui do documento. Um pouquinho maior. Tamanho aqui está bom. Vou alinhá-lo ao palco. Comando Select. All. Ele faz a seleção de todo o documento ativo. Com a ferramenta MoveTub selecionada. Alinho tanto na horizontal como na vertical. E retiro a seleção com o comando Ctrl D. Quando eu pressiono o Ctrl agora com os Smart Guides acionados. Ele já me mostra em rosa aqui, né? Pode ser modificado através das preferências também. Essa cor que mostra. Porque se você está trabalhando com documento rosa, por exemplo. Você não enxerga nada das informações. Você vê agora que ele me mostra informações de distância em relação ao topo, ao rodapé, às laterais. A distância que está o documento. E ele mostra também em relação a outro objeto. Eu vou retirar a seleção com o comando Ctrl D. Eu, pelo menos, Select e Deselect. Eu vou criar um outro objeto. Ou uma cópia deste texto mesmo. Ctrl J. Dupliquei isso aqui só para mostrar. Quando eu movimento agora o texto. Vou diminuir ele um pouquinho. Eu movimento. Os Smart Guides me auxiliam agora. Olha só essas linhas rosas. E fica como um imã. Faz aquele chamado Snap. Que vai facilitar muito no alinhamento de objetos. Principalmente quando a gente trabalha com layout de site. E o caramba vai ficar muito fácil. Porque eu já devia ter muito tempo no Photoshop. Tem no Illustrator já há muito tempo. Bom. Então vamos a aula mesmo. De fato. Eu vou utilizar aqui um filtro. Que é dos mais antigos no Photoshop. Para criar um efeito interessante de iluminação. De mesclagem de cores dentro deste texto. Eu vou criar um novo layer acima. Eu vou reduzir a opacidade deste layer para 90%. Com o layer selecionado. E com o meu teclado alfanumérico. Que é o que fica à direita do seu teclado. Você pressiona a tecla 9. Ou até o 9 mesmo. O número 9 do teclado interessa. Ele vai reduzir a opacidade para 90%. Ou clique aqui. Reduza para 90%. A visibilidade deste layer. Ou aqui clicando e arrastando. Deixando em 90%. Eu vou fazer o reset das minhas cores. Pressionando a letra D de dado. Do seu teclado. Ficando em preto a cor do foreground. E vou preencher este layer de preto. Com a transparência de 90%. Que foi deixada na etapa anterior. Então eu vou pressionar. Alt Delete ou Alt Backspace. Ele preencheu este layer de preto. Com 90% de sua transparência. Então eu vou utilizar o filtro bem antigo. Dos primórdios do Photoshop. Filter. Render. E a opção Lens Flare. Aquele efeito de lente. Olha que beleza. Vou colocar o brilho aqui. No modo 50-300mm zoom. Que é a primeira opção que já está no padrão. Quando você inicia. Colocar aqui 110% do brilho. Eu vou ajustar aqui mais ou menos na posição do texto. Ao centro aqui. Posicionando para que ele cubra o efeito. Este efeito cubra o texto. Deixando aqui na horizontal. Aqui você pode clicar. Olha. A gente tem um X aqui. Uma cruzinha aqui no ponto. Você clica e posiciona onde você quiser. O efeito de brilho de lente. Vou posicionar aqui na horizontal. Aqui desta forma mais ou menos. Ou para cá. Ou para cada maneira que você quiser. Faça testes. Vou posicionar aqui. E pressionar OK. Então ele cobriu. Meu texto desta forma. Agora eu vou utilizar o recurso Clipping Mask. Que faz com que. O conteúdo deste layer aqui. Apareça somente. Em cima do texto. Onde existem pixels. No layer que está abaixo. Então eu vou manter a tecla Alt. Do teclado pressionada. Vou passar o mouse no intervalo. Na divisão aqui na linha. Que divide um layer e outro. Fica este cursor. Mostrando que será aplicado o Clipping Mask. E dê um clique. Então foi aplicado o Clipping Mask. Em cima do texto. Então aquele layer ali. Está sendo mostrado. Só onde existem pixels. Neste layer abaixo. No caso. O texto. Ficou este efeito aqui. Até que legal. Só que aqui ficou meio seco. A transição. Então eu vou dar uma desfocada. Neste layer aqui. Para que fique melhor. Essa mescla de cores. O Infilter. Blur. E a opção Gaussian Blur. Foco antigo também. Colocar aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos uns 7 pixels. Aproximadamente. Já deu um efeito melhorado aqui. E clicar em OK. Agora eu clico aqui no layer de texto. E vou aplicar. Um efeito de sombra. Para destacar. Dar um realce neste texto. Está chapado aqui. Muito seco. Vou ganhar uma vida. Uma profundidade. Então eu vou dar um duplo clique aqui no layer. Ou aqui pelo FX. FX aqui. O FX. Aqui embaixo. Dou um clique. Seleciono a opção Drop Shadow. Aqui. Dou um clique. Me abre a caixa de opções Layered Styles. Já com o Drop Shadow selecionado. Clique aqui na opacidade. Digite o valor de 80%. Arraste o slider. Vou desabilitar a opção Use Global Light. A luz global. Colocar o ângulo em 90%. A distância. Desta sombra. Vou deixar em 3 pixels. Só para dar um pequeno destaque. E o Size também em 3 pixels. Só isso aqui. Agora eu vou aplicar no efeito de Bevel. No boss. Só para ganhar um pequeno filete de luz. Aqui em cima. Dando uma profundidade. E um efeito mais chamativo ao texto. Vou selecionar a opção Bevel Emboss. Aqui fica muito exagerada. Seleciono aqui o Bevel Emboss. Para que mostre as opções. Estilo. Inner Bevel. Padrão. Technique Smooth. Deft. Profundidade. Deixa. A distância em 100%. Tranquilo. Aqui. Eu vou deixar em 0. E aqui. Desabilitar o Use Global Light. E colocar o ângulo. Em 90 graus. Para que fique reto. E altitude. Altitude. Eu vou colocar em 65. Ficando um pequeno filete. Olha só. Como é que já dá um destaque legal no texto. Ficando bonito. O esquema. E clicar. Aqui. Em OK. Olha que beleza. Já. Sem dificuldade. Vou aplicar também o efeito Lens Flare ao Background. Então eu volto aqui ao meu Background. Eu vou em Filter. Render Lens Flare. Vou modificar. Vou modificar aqui. Posicionar um pouco mais acima. Agora aqui na diagonal. Mais ou menos. Aqui. Deixar o brilho em 100%. Nem 100%. Colocar em 95%. Clicar em OK. Aplicou ali. Agora vou desfocar também. Olha só como é simples fazer os backgrounds bonitos. Blur. Gaussian Blur. Ou Motion Blur. Também fica legal. Vou dar uma desfocada aqui nos valores de 30 e 40 mais ou menos. Uns 35. Acho que fica bom. 35% já ficou um efeito legal. 35%. 35 pixels aliás. E clicar em OK. Esse esquema que eu coloquei a início. Criando o novo documento File New. Esse esquema de 300 aqui. É interessante pelo fato que se eu tivesse colocado na resolução padrão Web. 72 pixels. Aqui você vê que tem uma mudança de uma cor para outra. Como um gradiente. Isso aqui fica muito marcado. Agora se você aumenta a resolução. Isso diminui e fica mais suave. É bem melhor utilizar a resolução mais alta nesses casos. Que você trabalha com gradiente dessa forma. Bom. Agora que está criado tudo certinho. O texto já está bonito. Só que eu preciso destacá-lo mais. Então eu vou fazer uma sombra projetada em 90 graus. Só que vai ser uma sombra diferente. É uma sombra que ela consegue projetar como se uma luz estivesse batendo aqui de cima. Uma luz viesse reta aqui. Só que a sombra ela diferencia no que? Essa que você aplica através do Layer Style. Ela faz só no sentido. A sombra fica aqui para baixo em todas as partes do texto. Essa não. Ela vai sair daqui para cá. Como se a luz estivesse ao centro. E você vai entender quando eu utilizar aqui. Vamos fazer. Para que você entenda melhor. Então o primeiro passo. Eu vou criar um Layer abaixo do Layer de texto. E acima do Background. Então eu seleciono aqui o Background. Dou um clique aqui no botão de criar um novo Layer. Eu vou digitar aqui o nome. Sombra. Vou digitar aqui Sombra. O nome. Não é necessário. Mas só para o modo de identificação. Eu vou fazer o que? Com este Layer Sombra selecionado. Eu vou manter o Ctrl pressionado. Mantenho o Ctrl pressionado. E clico aqui neste T. Ele faz uma seleção deste Layer de texto. Marca a seleção dos pixels ativos. Nesta camada. Porém eu estou com esta selecionada. Eu vou pintar esta seleção. Dentro desta camada vazia de preto. Alt Delete. Não aconteceu nada. Só aqui na camada que você vê uma mudança. Eu vou retirar a seleção. Com o comando Select. Deselect. E retirando a visibilidade deste Layer. Você viu que ele pintou de preto ali. Criou um texto. Não editável é claro. Mas abaixo deste. Como uma sombra. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pressionar. O comando Ctrl J. Para duplicar esta camada. De sombra que eu criei. De texto abaixo. Ctrl J. Ele duplicou. Criou outra. Agora eu vou pressionar. Ctrl T. Vou até desabilitar este Smart Guides. Que se não ficar mostrando esta parada rosa. Não está com nada. Bom. Com este Layer que está acima. Então da sombra. Eu vou pressionar o comando Ctrl T. Ele abre. As opções de transformação. Com as alças. E aqui ao meio. Você vê. Este pontinho aqui. Que é o ponto de ancoragem. Eu vou clicar. E arrastar. Lá para cima. Com o Shift pressionado. Você pressiona. Clica nele. Arrasta. Pressiona o Shift. Ele vai forçar o alinhamento. Você posiciona aqui em cima no documento. O que é isso? Ele é o ancoragem deste texto. Agora se eu rotacionar. É como se estivesse lá. Olha só. Como se fosse um pêndulo. E que tivesse um prego ali. Que o texto estivesse com linhas aqui no canto. A posição de rotação do texto. De modificação. Está toda ali. Então eu posicionei o Ctrl Z. Que foi só uma demonstração aqui. Posicionei o ponto de ancoragem ali. Agora aqui eu tenho as medidas. De deslocamento. De tamanho aliás. Tanto na horizontal. Como na vertical. Aqui está em 100%. Esta aqui é a opção de horizontal. A opção de escala horizontal. Está 100%. 100,00%. Depois do 100% vírgula. Você coloca o valor 2. Então fica o que? 100,20%. A mesma coisa aqui. No H. 100,20% fica o valor. Clique aqui neste botão para confirmar a transformação. Ou pressione Enter. Então ele aplicou esta transformação. Aparentemente você não viu nada. Só que você vai repetir este comando várias vezes. Só que para fazer de forma mais fácil. Você vai fazer através de atalhos. Primeiro atalho é claro. Duplicar o layer. Ctrl J. Duplicou. Você não vai precisar apertar o Ctrl T. Caramba. Fazer mudar o ponto de ancoragem. Nada. Você tem pelo comando. Edit. A opção Transform. E a opção Again. E ele tem um atalho também. Ou seja. Ele vai transformar de novo. A partir da última transformação que você realizou. Então o comando é Shift Ctrl T. Então você duplicou. Ctrl Shift T. Agora você já vê a sombra saindo aqui. Então vai repetir isso até chegar no mais ou menos. Criou uma cópia. Até o 2. Até o 14. 13 mais ou menos. Então olha só. Figura o Ctrl pressionado. Ctrl J. Duplicou. Ctrl Shift T. Ele transformou. Ctrl J. Ctrl Shift T. Ctrl J. Ctrl Shift T. Olha a sombra saindo do texto. E vai. É um esqueminha. Para fazer uma sombra diferente. Então aqui. Ctrl J. Ctrl Shift T. Ctrl J. Ctrl Shift T. E vai repetindo. Até chegar mais ou menos aqui. Aqui já ficou legal. Mais uma. Ctrl J. Ctrl Shift T. Ctrl J. Ctrl Shift T. Ctrl Shift T. Ctrl Shift T. Olha o tipo de sombra. Isso o Photoshop não faz através do Layer of Stars. Talvez em 3D ainda dê para fazer alguma coisinha parecida. Nem tanto assim também. Parece que tem a luz aqui no centro. A sombra sai tanto para cá. Só se você fizesse independente. Essa sombra. Fizesse de forma independente em cada texto. Em cada letra. Você fizesse isso. Então olha só que diferente a sobra. O efeito bonito. Agora você vai unir esses layers. Selecione aqui o primeiro. Que já está selecionado. Que foi a última cópia que você criou. Desça aqui a barra de rolagem. E aqui selecione com o Shift pressionado. Dá um clique. Ele faz a seleção em tudo. Clique aqui no cantinho. Selecione a opção Merge Layers. Ou atalho Ctrl E. Então ele uniu tudo em um aqui. Vou até digitar aqui só. Sombra. Normal. Só que essa sombra está seca demais. Então eu vou aplicar um efeito de desfoque nela também. Só que o outro tipo de desfoque. Selecione o Layer. Vai em Filter. Render. Aliás. Blur. E Radial Blur. Selecione o Amount. Em 3 ou 4 pixels. Modo Zoom. Qualidade Best. E aqui você pode modificar. Clique aqui. E arraste a cruzinha aqui para o centro. E clique em OK. Então ele desfocou dando mais suavidade ao Layer. Ao Layer de sombra. E pressione Ctrl J. Duplique. Este que ficou abaixo. Você vai aplicar um Gaussian Blur agora. Filter. Blur. Gaussian Blur. Um desfoque aqui de... Vamos ver. Uns 3 pixels. Mais ou menos. 2,5. OK. Olha o efeito que legal. E você ainda pode fazer testes aí. Por exemplo. Você selecionar os dois aqui. Um, Ctrl pressionado, clica no outro. Um, Ctrl clica no outro. Tanto faz. Pressione Ctrl T. Você redimensiona um pouquinho a sombra. Com o Shift e com o Alt. Você posiciona com as setas do teclado. Estica um pouquinho. Faça suas alterações. Olha só que efeito legal, cara. Já na fonte. Bom. O efeito está pronto. É isso aí. De forma simples. Rápido e fácil. Demorei, claro. Porque eu expliquei. Mas isso aqui é coisa de fazer em 3 minutos. 2 minutos. Bom. A diferença que eu vou explicar aqui para vocês. O que você pode fazer de alteração é o seguinte. Selecione este layer aqui, por exemplo. Este layer é o responsável. Este lens flare que foi aplicado. Este layer é o responsável para dar essa coloração aqui dentro. Então com a aba Adjustments. Você pode clicar neste botãozinho. Rule Saturation. Ou pelo menu aqui embaixo. Rule Saturation. Você escolhe por aqui também. Caso você não tenha o painel aberto. Mas se quiser abrir. Está por aqui. Que é o painel Adjustments. Você clica aqui no Rule Saturation, por exemplo. Clica neste botãozinho aqui para fazer um Clipping Mask. Ou seja, as alterações de cor feitas através do Rule Saturation. Só farão efeito sobre este layer aqui. Então você pode mudar a coloração aqui. Da matriz utilizando este recurso e criando texto mais legal. Olha só as cores que você obtém aqui. Então você tem uma opção boa aqui para modificar o seu design. A coloração. Olha só os efeitos. Que louco que você consegue criar. Também de saturação e tal. Olha só. E também o mesmo procedimento aqui no Background. Você clica aqui no Rule Saturation. Aqui você não precisa nem criar o Clipping Mask. O único layer abaixo dele mesmo é o do Background. Você aplica aqui a transformação de cor. Você chega. Olha só que legal o efeito. Está no roxo aqui ficou bom. Olha só que legal. E show de bola. Pode agora utilizar. Diminuir o documento. Pressione a letra C do seu teclado para habilitar o Crop Tool. Ou selecione aqui a ferramenta diretamente do grupo. Fiz o documento grande. Para que possa ter alinhado o ponto âncora mais acima. Mas é só diminuir um pouquinho aqui com a Crop Tool. Pressione Enter. E você vê aí o resultado do seu trabalho. Bem bonito o texto. Bem legal. Olha o efeito. Que interessante. E coisa simples. Não tem segredo. Você consegue diferenciar com coisas simples. Então vou pressionar aqui o F. O F. Contra o zero. E está aí o resultado final da nossa aula. Na próxima aula eu explicarei mais detalhes dessas atualizações sofridas no Photoshop. E também novos recursos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.